Eu como sempre digo, o vaquei também se apaixona e fala de amor E assim ó Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, oh, chegou E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim E nem quando ouvi, perdeu Meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um alho que diz então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, oh, chegou E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim E nem quando ouvi, perdeu Meu ladrão levou o que o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um alho que diz então volta pra mim Oh, 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 segue em rolinha